Tô vendo um macaco em cima do corte Caralho, bateu uma onda forte Tô sentindo um rato dentro do meu short Tô vi um interesseiro, vou te deixar forte Vai fumar maconha segurando o meu malote Caralho, a lolota forte Caralho, a lolota forte Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, minha amoreas Bom, e no vídeo de hoje vamos conhecer ele Javier Ula Ula Ele que conta com mais de 230 mil seguidores no seu Instagram E é simplesmente o dono do maior e melhor puteiro das terras do Piniquins Só imperatriz de primeira linha nós temos aqui E o que faz esse puteiro do Javier Ula Ula ser tão especial É que ele faz o que qualquer dono de puteiro faria Filmar, é claro O que mais você poderia fazer Além de filmar os seus clientes no seu puteiro Pra mostrar que tá lotado, né? Nice job, Tim E é um ambiente muito familiar Um ambiente bem aconchegante Porque toda vez que ele vai filmar no puteiro A galera gosta muito Olha só Meu Deus do céu Até a puta escondendo Olha isso, meu Deus do céu Olha lá o cara Essa aqui já nem sabe que tá sendo filmada Caralho, olha a cara desta imperatriz aqui Minha senhora do céu Já era pra tá aposentada, hein? Pão cá que pariu, velho Quanto será que vale uma dessa aqui, hein? Qual que será a tabela FIB desta imperatriz assim? É por idade? Como é que funciona? É mais caro sem dentadura? Pra fazer o Ula Ula? Como é que funciona? Como é que é, será, hein? Carece 30 reais 5 reais pra faixa é caridade, rapaz Olha isso Meu Deus do céu Só de qualidade, ó Só imperatriz profissional e de qualidade, meu amigo Eu tô uma profissional do sexo Tem refugio aqui não, irmão Pelo amor de Deus Olha só os frequentadores Caralho, eu achei o Tunin É o Tunin Pirueiro Da época que levava eu pra escola Buscava eu no sítio É o Tunin Pirueiro, mano Olha aqui Olha onde é que ele veio parar Pra você ver como é que esse mundo é pequeno, hein, Tunin Pirueiro Olha só pra você Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer Ele está nocauteado Tudo que o mantém de pé é o poder de sua vontade Meu Deus do céu Ó, ó Mostra ela, mostra a carinha dela É, tá gostando, né? Tá animadaça Ela tá olhando o cara que ela vai ter que transar por 30 contos Tá animada pra caralho Mano, que ideia genial, né? Filmar o puteiro Filmar quem frequenta o puteiro Meu Deus do céu Como nenhum dono de puteiro pensou nisso antes, cara Ó Já bom dia Olha lá Olha, meu Deus do céu, cara E o cara Ó, no piseirinho ali, hein Chamado Vai Ó, o cara viu que tá filmando Cara, eu tenho a impressão que Caverna do Dragão é aqui Eu acho que aquele bagulho do Caverna do Dragão, o portal é aqui Se fosse fazer um live act do Caverna do Dragão seria aqui, mano Meu Deus do céu, cara Isso é simplesmente incrível Simplesmente sensacional Essa equipe não dorme faz 4 anos Porque o cara tem cliente fiel aqui É sempre os mesmos caras, meu puteiro do malandro E olha lá, isso aqui, né Rapaz, do céu Caralho, hein Olha aí Olha lá, ela não quer que filma lá A mina não quer que filma, cara Olha só, na hora que liga a câmera Parece que tá apontando um fuzil pro pessoal Olha só Ó, ó Vazou, cara Canta aqui, camarão Olha pra nós Olha lá, o cara ficou puto, ó Largou o cara de jeba dura pra trás, hein Olha lá Caralho, malandro, ó, negão, véi Puta que pariu Ele é mais escuro da boca pra cima Um pouco mais claro, véi O cara é 50 tons de negro aqui Puta velha, cara Mano, esse cara aqui é um zumbi do The Walking Dead, véi Olha, essa cara dele tá pintada, pô Puta O cara parece que ele caiu de cabeça numa poça E sujou de barro Novo personagem desbloqueado Cara preta Olha isso, cara Ó, ó o joia dele Ó o joia dele, ó Ó, ó, ó Tá todo mundo tampando a caixa Ó o joia dele, rapaz Rapaz, do céu Parece que passaram uma nuguete no véi, mano Pegaram um rolinho e passaram um nuguete no véi Olha isso, cara Olha isso Esse cara deve ser mecânico, mano Isso aí é mecânico É lavando peça Joga as peças no lavador Dá um jato de óleo Vem na cara Ficou o óleo de des na cara Lavou peça Saiu direto da oficina e foi pra aí Tem certeza Meu Deus do céu, Alandro Como é que isso Puta que pariu, véi Ai, pera um pouquinho, pera um pouquinho Ah, mano, isso é sensacional, cara Que vontade de fazer Que saudade de fazer esses conteúdos trash, mano Ó É isso aí, cara O cigarro ali, ó O cigarro tá com tanto assim de cinza Ele não tá fumando Ele acendeu e segurou no dedo Ai O zap comendo, hein Deve tá falando ali com o namorado, supostamente Ai, bem Hoje eu vou chegar um pouco tarde Tem um cara que parece que tá virando lobisomem aqui no puteiro Talvez não vai ter que acorrentar ele Ó Ó Olha a chave na cintura, meu Deus do céu Ah, desgraça Olha a chave na cintura Olha isso, parece meu tio, cara Olha a puta, parece meu tio, caralho Ô, mano, será que... Será que não é meu tio não? Onde é que fica esse puteiro aqui? Ó, véi, aquele véi não sabe quem serve o puteiro O véi não sabe Olha o dói aqui, mano O Blade, cara Caçador de vampiro no puteiro O Blade Ó Toma Vai mesmo, hein Mano do céu Olha a cara do maluco A cara do maluco parece o Coisa do Quarteto Fantástico, mano Tem uns, sei lá, o que é isso na cara dele O pessoal, nas pessoas comuns, isso costuma ser ruga de expressão Mas nesse cara aqui parece, sei lá, um pavimento de expressão Parece que passaram com arado Fizeram aqueles desnível na cara dele, sabe Pra escorrer o suor e pingar Parece aqueles bagulhos de meio fio, mano Caralho, véi Ô As curvas, as rugas do cara é dessa grossura, malandro Tem dois dedos de fundura Tem dois dedos de fundura cada ruga Olha o shape do cara, véi Tarzan depois da dengue Meu povo, aqui a camara amarela O ovinho com a mergulhinha Tá fazendo ovinho, né, camara? Tô, isso A camara amarela gosta tanto de ovo É Que vê o filho tão ruim, ó Oi, ó, eu gosto Tá comigo o ovo dela Olá, olá, papai Olá, olá, papai E aí, camara? Quando você tá na sua casa, você cozinha pro seu marido? Eu tenho ódio Ele come na casa da mãe dele É? É Mas ele gosta do seu cozinho? E muito O que que o cara não faz pra ficar em casa, hein? Aceita até a mulher Cozinhar no puteiro Porra Ela deve cozinhar ovo de todo jeito, né? Na boca No Na choca Cozinha ovo em todo lugar Meu povo Olha Olha esse cara Que a festa do Pidid Era foda, né? Isso aqui que é uma festa de qualidade, minha Pro galera, ó Toma Olha isso Olha Dalila aí, mais A Dalila aí, ó Ola, ola Ola, ola Ola, ola A Dalila parece o William Defoe Moreno, né? Mano, tava dando vontade de ir nesse lugar, cara É normal isso Não, não filma não, cara Caramba, parece que os caras, os caras dá a impressão que é tudo foragido, é justiça Ai, meu povo Talento desperdiçado, né cara, cantando no puteiro do hula hula Não, quer dizer, que talento bem aproveitado, não é verdade? Ó as capas de revista, ó Obrigado Ó as capas de revista Ó as capas de revista que cola com os caras do hula hula aqui Casada, não pode Casada, meu nome Você acha que só porque ela tá num puteiro, ela vai querer dar pra você? Não Respeita Vamos respeitar a mulherada, pô Vocês acham que toda mulher que tá no puteiro é puta? Que isso O amor de Deus, gente Vamos ter mais respeito com as mulheres? Ó o marido dela ali, ó Ela não gostou do céu de um homem, não Ó o marido dela ali É isso Olha lá, aí, ó Casada, é casada, é casada Olha aí, ó Olha o outro Caralho Vamos fazer mais uma mulher só Boa, com certeza que uma mulher empoderada, né O orgulho das feministas está aqui, meus amigos Uma mulher que respeita o seu matrimônio, né Tá casada, tá num puteiro Diz que não vai dar pra ninguém Senhores, o que temos aqui é uma vadia doida Olha isso aqui, cara Meu pai Olha a urna, papai Olha a urna, papai Olha isso Tá dançando, viu Tá dançando Tá dançando Opa Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Será que o nobre amigo sabe com que tipo de mulher ele tá dançando? Meu Deus do céu, cara. Parou, parou, parou. Ó. Eu sinto muito, Bojack. Ah, eu não sei como vai ser, Daiane. Não melhore, não fica mais fácil. Não posso continuar mentindo pra mim mesmo, Dizendo que vou mudar. Sou venenoso. Bojack. Nasci no veneno, tenho veneno dentro de mim. Eu destruo tudo que eu toco. Esse é o meu legado. Não tenho nada pra mostrar do modo como vivi. E ninguém que entrou na minha vida ganhou alguma coisa com isso. Isso não é verdade. Não é não, é? Eu acho que esse cara não sabe, mano. Eu acho que esse cara não sabe, não, velho. Nossa, acho que ele não sabe nem onde ele tá. Mano, olha isso aqui, velho. Quando o cara saca o celular, parece que ele puxou uma pistola. Parece que ele puxou um fuzil. Olha o povo correndo quando ele saca o celular. Olha isso, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha isso, cara. Olha lá, velho. O povo vaza, ó. Olha lá, olha lá. O povo desesperado, cara. Olha lá, apaga. Olha lá, apaga. Olha lá, apaga. Apaga. Apaga? Aqui não existe essa opção. Abaixa a opressão. Apago não. O Laula, bebê. Tá no contrato. Vai ter filmagem aleatória. De cinco em cinco minutos tem uma filmagem pra mostrar a casa cheia. Pra mostrar a mercadoria de qualidade que tem no puteiro do Xavier, o Laula. Como é que faz pra poder atrair mais cliente, porra? Tem que mostrar a mercadoria, não é verdade? BAM! The guy. BAM! The gold. DIN! Vamos errar. Ah, cara. Mas simplesmente sensacional. Eu não conhecia essa pérola aqui, né? Xavier o Laula. Dono do maior e melhor puteiro do Brasil. Tá aqui. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Curtiram aqui a mercadoria? Gostaram do ambiente familiar que é o puteiro do Xavier, o Laula, né? Na verdade, só pra corrigir, supostamente é um puteiro, tá? Supostamente é um puteiro. Estamos só fazendo aquela zoeirinha de sempre aqui. Pode ser que isso aqui é um boteco normal, onde a família vai, o pai leva a criança, mulher, filho, normal, um lugar, um ambiente como qualquer outro. Mas enfim, comenta aí o que você achou do pessoal. Você iria fazer uma visita no boteco do Xavier o Laula? Você gostou do que viu? Que nota cê dá aqui pra essas beldades que apareceram, hã? Fala aí. Tô curioso pra saber. Comenta aí pra engajar esse canal, pra ver se nós bate cem mil aqui. Enfim, cê já sabe. Aquela ladainha toda, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu like se gostou desse vídeo. Um beijo em vossas almas. E em vossas nádegas, né? Bando de burguês safado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.